Atenção motorista que passa pela Avenida Rui Rodrigues. Eu sou Regiane, agente da mobilidade urbana da INDEC, e vou explicar para você o que muda devido às obras do BRT entre a Avenida Arimana e a Avenida Coaseara a partir de 5 de novembro. Os trabalhos nesse trecho começaram em agosto nas Avenidas Camusim e Rui Rodrigues, desde a Avenida Aglaia até a Rua Professor José Roberto Lucas. Em setembro, eles avançaram até a Avenida Arimana. Após o feriado prolongado de finados, chegarão até a altura da Avenida Coaseara. As obras seguem em andamento nesses três trechos, cortando os bairros Parque Universitário de Viracopos, Jardim Vista Alegre, Recanto do Sol 1, Jardim Mercedes, Jardim Xangai e Recanto do Sol 2. Durante os trabalhos entre a Arimana e a Coaseara, também ficarão bloqueadas as faixas de enrolamento da esquerda, um em cada sentido. Os ônibus e veículos em geral poderão circular somente pela faixa da direita. A velocidade máxima permitida será reduzida para 30 km por hora e o estacionamento proibido nos dois lados. Os pontos de ônibus da Avenida não serão afetados, mas as linhas poderão apresentar lentidões na região, especialmente nos horários de fim. A INDEC indica as seguintes rotas alternativas para os motoristas evitarem o percurso em obras. Sentido Centro Acesse a Avenida Aglaia, Rua Aneiri, Avenida Arimana, Rua Apiaba, Avenida Coaseara, Rua Cairu, Rua Caraúba e Rua Magido Antônio Furtado, que dá acesso à Avenida Rua Rodrigues. Sentido Bairro Aqui não é possível iniciar o desvio antes, porque não existe ligação entre os bairros Jardim Xangai e Jardim Mercedes, mas você pode evitar pelo menos um quilômetro de lentidão, passando pelas ruas Antônio Menas Filho, Girlane Simões, Severino Alves Batista, Marivaldo Inácio, Pastor Virgílio Mota dos Ex-Pessoa, Anature e Avenida Aglaia, que dá acesso à Avenida Cabocinho. Ao final das obras, todo esse trecho continuará com quatro faixas de enrolamento, sendo uma por sentido para o BRT e uma por sentido para os veículos em geral. O sistema BRT terá corredores exclusivos de ônibus separados do trânsito comum. Para mais informações, acesse indec.com.br ou ligue no telefone 118 da INDEC. www.b traz.org Para mais informações, www.girl~? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL